Você não publicou nenhum vídeo até hoje no YouTube? Fique comigo que eu te ensinarei como fazê-lo. Esse é o vídeo 3 da série de 3 vídeos de como criar o seu canal no YouTube. Desde a inscrição até a publicação do primeiro vídeo. Te ensinarei a como colocar o vídeo, inclusive fazendo uma toma e-mail e um título atrativo. Meu nome é Mario Massini e trabalho com marketing digital. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e dar um like. Ativar o sininho para receber as notificações e nos comentários coloque sua dúvida, que em breve lhe responderei. Olá, meus amigos. Esse aqui eu deixei propositalmente essa configuração do outro vídeo para esse. Nós temos acesso aos recursos padrões, que são os envios de vídeo, criação de playlist. Essas todas o YouTube nos libera de início. E outros que exigem a verificação por telefone. É o que nós vamos fazer agora antes de subir nosso vídeo. Como agora, esses recursos ficarão disponíveis se o canal não tiver aviso de letrizes, de comunidade e for verificado por telefone. Que é, podemos colocar vídeos com mais de 15 minutos, colocar miniatura personalizada, fazer uma transmissão ao vivo, ou uma contestação de reivindicação. Então, aqui existe a possibilidade, né? Pais Brasil, por causa do 5-5, fazer uma chamada telefone com mensagem de voz, ou enviar uma mensagem de texto com código de verificação. Coloco o telefone ali, eu faço a opção pela chamada de voz, e ele aconselha você estar do lado já com o telefone, porque ela só vai ligar uma vez. Então, vamos confirmar, vou colocar o meu telefone, vou dar uma borradinha na tela, que esse é o particular. Vamos enviar e aguardar o código. Chegou o código, vamos colocá-lo. Enviaremos de novo o código para a liberação das etapas. Parabéns, só quanto foi verificado. Conteúdo. Então, vamos agora, diretamente, para colocar o vídeo. Essas são as quatro coisas que nós conseguimos. Podemos vir aqui, na foto, ou na seta em cima. Ao lado, já podemos ver que já está liberada uma transmissão ao vivo, se quiser, uma live. Com a autorização que recebemos pelo código do telefone. Selecionaremos o vídeo, que tem que estar dentro de algum arquivo nosso. Vou escolher aqui um vídeo já pronto, que eu vou até subir essa semana, que é sobre o shortcut. Abriremos o vídeo. Ele vai carregar, você vê que está se mexendo aqui na setinha. É só aguardar. Aqui, onde o vídeo subirá, e aqui o título. ao lado está processando, e vamos dar título. É bom dar título chamativo. Depois nós vamos pesquisar a coisa de palavra-chave, isso tudo, quais são os melhores títulos, mas isso é para um outro vídeo. Aqui, como eu combinei, eu estou informando como criar um canal para o YouTube. essa parte de SEO, essa parte de palavras-chave, e para procurar monetizar essas coisas todas, isso fica lá para o outro vídeo. Ele informou isso. O shortcut é o melhor editor de vídeos que já conheci. Você vê, nós usamos 76 caracteres dos 100 permitidos. Na descrição, automaticamente já veio junto como a gente colocou para subir sempre o nome do meu blog e o meu Instagram. E agora, nós vamos dar a descrição do vídeo. Nós temos 5 mil palavras, 5 mil caracteres para fazer isso. Então, quanto mais palavras, mais descrição você colocar sobre o seu vídeo, melhor. Aqui também, você pode colocar o que você prometeu durante o vídeo. Ah, prometi colocar o endereço do Canva, o link, né? Prometi colocar o link de outro vídeo. O que você prometeu, você pode colocar aqui e a vontade de colocar os links aqui. Conforme combinado, cego a... Ih, saiu até errado, depois eu corri, segue abaixo o link do Canva. Aí, pá, 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 colocamos o link do Canva e assim vai. Você coloca outro link, outro link, como você quiser. Aqui, volto a repetir, está o link do nosso vídeo já. Copiando ele, você vai ver que colocando, colando ele, automaticamente vai aparecer o nosso vídeo. Isso é muito usado para vídeos não listados, para quem faz curso, para quem quer dar de bônus, deixa não listado. Só quem vai poder ter os vídeos serão as pessoas que nós enviarmos o link. Aqui é o nosso brindinho que a gente colocou. Passa a mão em cima do joinha para se inscrever no canal. Como a gente tinha feito, colocamos ele no vídeo inteiro. E aqui, a miniatura. Ele dá três opções já para nós termos a nossa capa do vídeo. Essas três opções que ele escolheu dentro do nosso vídeo. Mas como nós fizemos a verificação por telefone, eu vou criar com vocês uma miniatura. Mas eu vou aproveitar e ensinar vocês a fazer uma Thumb Mail atrativa. Nosso Canva, como sempre, nosso programa salvador, Criar Design. Basta escrever YouTube. Vai aparecer miniatura de YouTube, que é o 1280720, que é o da Thumb Mail. Nós temos vários templates gratuitos. Eu vou utilizar um para a gente não perder muito tempo. Vou pegar logo esse primeiro aqui, pura realidade. Tem cores bacanas e tem fundo preto e branco. Vou escolher ele. Se for no Mario Massini, eu escolheria uma imagem minha para entrar no lugar dessa moça. Eu gosto muito de botar a minha imagem com a motoridade. mas como a gente está no Simples com Detalhe, eu vou pegar o gato, que é o dono do Simples com Detalhe. Agora eu vou dar uma acelerada no vídeo. Não muito, vai dar para vocês acompanharem, mesmo acelerando. vocês vão poder fazer à vontade. Pode ver que aumentar, diminuir, trocar de cor os títulos, colocar o título que desejar. Eu vou colocar passo a passo, como editar seu vídeo. aí vou diminuir a letra, vou subir, vou descer. Isso aí você vai fazer à vontade. Eu vou fazer um vídeo sobre o tab e meio no Canva. Esse é mais para mostrar como subir seu vídeo. Então, está aí. Sobrou um espaço aqui, eu vou ver se eu colocar o símbolo aqui do chat cut. E está a nossa thumb e meio. Diminuir um pouco aqui, porque ainda ficou grande. A nossa thumb e meio pronta para o nosso vídeo. Baixar. Preparando o seu design. E agora vamos colocar a nossa thumb e meio. procurar no vídeo. Está carregando ainda. Aqui embaixo carregou. Vamos clicar nela e subir com ela. Aqui está. Já está na capa do nosso vídeo. Nossa thumb e meio. selecionar. vamos selecionar. Selecionar. Ela é dica para o YouTube. Se você quiser. Mas é o tutorial desse mês. Então, vamos lá. Tutorial de julho, porque é. Também se enquadra no dicas para o YouTube. e também se enquadra no teste tutorial, que é o que nós estamos fazendo. Concluir. Ficou em três listas de reprodução. Esse vídeo atende três requisitos da nossa lista. aqui nós já vimos colocado lá que não é conteúdo para criança. As opções promoções pagas. pular, porque não é o caso. As etiquetas que são os tags. Nós colocamos algumas antes, aulas sobre vídeo, vídeo aulas, questão de vídeo, marcas e tal. Quando a gente fez lá na frente o nosso corpo. Mas você pode colocar mais, até 500 caracteres. Shotcut, shotcut vídeos, só estou colocando mais alguns, ensinando a editar. Quem estiver procurando vai achar através desses tags nossa palavra. Usamos só 126 das 500. A data eu gosto de colocar nos meus vídeos. Data e o meu estado. Rio de Janeiro. Aparece lá, coloca, vai lá em cima, clica localização. Licença, padrão do YouTube, nós já colocamos antes, permiti incorporação, isso tudo nós pré-definimos antes. Reter comentário, agora vamos para a página seguinte. Adicionar o ecrã final. São aquelas chamadas que aparecem no final dos vídeos. Os quadradinhos chamando para outro vídeo, mostrando a foto do nosso perfil, ou chamando para duas chamadas para vídeo. Tem todas essas opções aqui embaixo, vem escrevendo cada um, pegar um vídeo, um alimento. Então, aparece lá a nossa foto de perfil e aqui nós vamos optar nesse quadrado qual tipo de vídeo colocaremos. pode ser um carregamento mais recente, último vídeo, pode ser um vídeo escolhido pelo YouTube, mas eu prefiro escolher o mesmo vídeo. Escolher esse daqui de montanha, que é um vídeo curto e vai subir rápido, de 20 segundos. Farei uma transição perfeita para a sua edição. Aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado. Esse foi o final do vídeo. Adicionar cartão, só adicionar os cards. Durante o vídeo a gente pode citar algum outro vídeo ou citar algum link, nós colocaremos acima do nosso vídeo. Escolher o nosso vídeo, vem nesse aqui, como criar clica, automaticamente ele vem para cá na descrição como criar um vídeo e aparecerá em cima do nosso vídeo. Nós iremos decidir somente o horário que ele entrará. Listo feito, vamos para finalizar. Aqui nós vamos decidir qual a categoria do nosso vídeo. Se ele for privado, só nós podemos ver o vídeo. O vídeo apenas pode ser visto pela pessoa escolhida ou porque a gente de cá. Não listado, qualquer pessoa que tem um link, como eu falei, você vai dar um bônus de um curso gratuito, do mini curso, é só enviar o link dele. E público, público é, nós publicamos naturalmente no YouTube e todos terão acesso. Pode ser público definido como estreia, que um pouco antes ele vai fazer uma chamada e uma contagem agressiva. Ou você pode agendar. Vamos agendar para dia 22 às 17 horas e vamos definir como estreia, ou seja, cria uma expectativa, vai um aviso antes e cria-se uma contagem regressiva um pouco antes do vídeo começar. Como eu falei, privada e vou deixar não listada, porque não listada, se eu quiser mandar esse link para alguém, eu mando e ele não vai ser publicado agora e vou criar em guardar. Aqui você pode escolher para onde você quer enviar o link dele para fazer a chamada, Facebook, Twitter, qualquer rede social. Você pode clicar em várias e enviar o link, e-mail, caso aqui eu não vou enviar porque vai estar não listado, vou fechar e está concluído o processo do nosso vídeo. Aqui contra ele está como não listado, né, se tivesse publicado seria como público e assim ele ficou, está encerrado. chegamos ao vídeo 3 da série de 3 como criar o seu canal no youtube desde a inscrição até a publicação do seu primeiro vídeo espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida deixe aqui nos comentários que em breve lhe responderei muito obrigado e até os próximos vídeos tchau tchau